Meu querido amigo, tu finalmente chegaste. Desde quando é que eu sou teu amigo? Eu não te conheço de lado nenhum. É a primeira vez que eu te estou a ver. E vamos a caminho de Solstheim. Foi assim que o Dragonborn chegou até lá para proteger Solstheim de Mirac. E se há alguma chance de um de nós morrer, por favor, toma conta da tua esposa, espero eu. Ou da tua terra, também serve. É uma boa consolação. Gamers, bem-vindos ao canal e bem-vindos ao jogo. O Echoes of the Plum Groove. Um daqueles joguinhos fofinhos e queridos que nós temos que começar do zero. Construir a nossa quinta, construir a nossa comunidade e viver felizes para sempre. Eu quero dar um grande obrigado aos devs por me terem enviado a chave do jogo. Se tu vieres a gostar do vídeo, não te esqueces de deixar o teu like. Sem mais demoras, gamers, vamos então ver como é que está o começo de Echoes of the Plum Groove. Vamos a isso, gamers. E gamers, aqui uma coisa já errada com o jogo por nomes. Não é só ele e ela, vocês também podem escolher esta coisa horrível que em português não faz sentido nenhum. Eu sinceramente não sabia que estava no jogo, mas a chave é-me dada e em troca eu tenho que fazer um vídeo. Por isso, eu já estou descontento com isto de ver aqui. Mas eu vou tentar fazer uma personagem masculina, o que provavelmente vai ser o mais neutra possível devido... E a minha personagem está feita. Nós podemos rodá-lo para ver como é que ele fica e se o jogo é uma espécie de jogo em 2D. Vamos então confirmar. E podemos dar o nome ao nosso personagem. E o nome da minha personagem é... Ele é um homem. Sem dúvida nenhuma que ele é um homem. Vamos lá confirmar e avançar na aventura que o nosso personagem é um homem. Infelizmente o jogo não tem português e provavelmente vai ser um daqueles jogos que os personagens não falam e nós temos que ler algum texto ou para entender a história ou para saber qual o nosso passo seguinte. Sinceramente não sei se é uma benção disfarçada este jogo não ter português porque provavelmente iremos ter várias coisas que não querem nem chamar homem nem mulher, não é peixe nem é carne. Meu querido amigo, tu finalmente chegaste. Desde quando é que eu sou teu amigo? Eu não te conheço de lado nenhum. É a primeira vez que eu te estou a ver. Para além deste horizonte está um novo mundo, um começo fresco. Eu espero que estejas tão excitado como eu, só de pensar em todas as oportunidades que nos esperam. Em breve nós dois iremos ocupar o nosso próprio espaço de terreno e podemos começar a nossa nova aventura. Uma terra para podermos plantar e crescer tudo o que quisermos. As possibilidades são infinitas. Todos abroooooordos! Vamos arrancar em brevos momentos! Pansageiros para a vossa área designada, por favor! Eu não sei qual é a minha área designada, mas está bem. E vamos a caminho de Solstheim. Foi assim que o Dragonborn chegou até lá para proteger Solstheim de Mirac. Só não me lembro de haver tempestades, mas é uma aventura diferente. Oh, credo! Ao menos agarra-te uma gaja! É, isto é mesmo a tempestade e uma bem brava! Eu não consigo controlar o Helden, não consigo mantê-la direito! Aguenta isso toda a gente! A madeira está-se a partir por baixo dos nossos pés! Eu penso que isto vai ser o final de nós todos! Meu amigo, nós não podemos morrer aqui! Nós temos tanto por viver! O casco está-se a desfazer! Para toda a gente! A mandou-lhe o navio! Meu amigo, eu irei sempre lembrar todos os momentos que passámos juntos! E se há alguma chance de um de nós morrer, por favor, toma conta da... Da tua esposa, espero eu! Ou da tua terra, também serve! Também é uma boa consolação! Há uma coisa, este jogo tem um sistema de envelhecimento, se vocês ativarem, tem um sistema de taxas, tem um sistema de quase tudo o que vocês possam imaginar, assim, para um jogo, tipo, crescer e passarmos a nossa vida! Sim, vamos envelhecer e podem escolher a velocidade com que querem envelhecer! És tu a mulher do outro que eu é suposto consolar? Sinceramente, não apetece de ler, minha senhora, o que eu acabei de experienciar ontem à noite! Imagina a minha surpresa quando eu encontrei-te! Sim, eu sei, encontraste-me e agora estou aqui! Obrigado por me ter salvo! Agora, diz-me, onde é que é a minha terra? Ah, tens mais notícias para mim! Ah, eu sou o único sobrevivente! Quem diria? Quem diria que uma tempestade aparecesse e eu iria ser o único sobrevivente e ficar com basicamente tudo o que os outros deixaram para trás? Hã? Hã? Talvez? Hã? Não sei! Eu apenas posso imaginar! Bem, supostamente, eu tinha lá um amigo que nunca vi na vida, por isso, sinceramente, não me interessa muito o que é que aconteceu àquelas pessoas! Ah, mas ao menos estás-te a sentir melhor! Exatamente! Isso é o que interessa eu, estar-me a sentir melhor! O regresso não importa! Lá está, eu não os conheci de lado nenhum, o outro não me deixou o dinheiro, não me deixou a mulher, não me disse o que é que eu iria ficar no fim, por isso, é ele que se vai lixar também! Já me posso levantar? Posso me ir embora daqui? Posso me ir embora! Posso roubar a velha, descaradamente? Ou nem por isso? Isso é que era! Cão velha, o que é que tens no sótão? Posso te apagar a velha e deixar-te às escuras? Mas, não, aparentemente, não posso, gamers, não posso! O Napoleão! Igual lá, Napoleão! É tão bom de te ver! Já, é muito bom também de te ver, seja lá quem tu fores! Apesar de o teu nome estar ali escrito! Estás-te a sentir melhor? Não há ossos partidos, não! Só o meu coração, perdi o meu amigo, que eu conheci durante 10 segundos! Eu ouvi sobre a tua situação, que tragédia! E o mar é uma senhora bem cruel, bem como todas as mulheres! Nem todas! A minha é incrível! Ao mesmo tempo, eu tenho que te oferecer um bem-vindo como deve ser! Vais-me dar dinheiro? Vais-me dar a minha terra que eu vim para aqui, que foi-me prometida pelo meu melhor amigo de há 10 segundos atrás? O meu nome é Quentin Whitefield! Eu sou o presidente daqui! Parece que estás aí um bocado de marreco, Whitefield! O que é que se passa? Será que eu vou ficar com o teu lugar, no final de contas? Nós estávamos à procura de ti e do teu amigo Timothy? Era o seu nome? Eu penso! Bem, eu sinceramente não sei qual era o nome dele, nem sequer olhei para o nome dele em cima do balãozinho, por isso eu não faço a mínima ideia que ele chama, mas vamos calcular que sim, que Timothy era o meu amigo que morreu afegado, supostamente, ou alegadamente, que eu não sei, eu não vi, eles é que estão a dizer, eles podem os ter enterrado dentro das caves ou presos debaixo das palmeiras, eu não faço a mínima ideia do que é que se passou, eu acordei aqui, por isso eu não posso dizer se ele está morto ou não. Alegadamente, ele está morto. Bem, a ilha, ao menos, parece ser decente até o momento, a não ser que seja só o farol e a esta terra, aí já é história. Ah, parece que as ondas estão mais calmas que o habitual nesta manhã. Será a calma depois da tempestade? Não faço a mínima ideia, podes-me simplesmente mostrar onde é que eu posso começar a minha vida, envelhecer e morrer. Simplesmente morrer sem ninguém me ir visitar, sem sequer ter plantado nada. Morrer à fome, deixe-me me tiros daqui, homem. Aqui é a nossa escola, mais uma vez, eu não quero saber onde é que é a tua escola, eu não venho aqui dar aulas, que eu saiba, que eu saiba, pelo menos, eu acho que não era professor. Eu vim aqui à procura de um começo fresco, por isso eu não vim à procura da minha velha profissão, a não ser que a minha velha profissão também seja fazendeiro, aí já a história muda. Ah, ok, assim é as teclas habituais, eu sei, deixa-me ir, deixa-me, sim, eu posso carregar no F para passar, mas há alguém que possa querer ler, não sei. Ah, eu não esperava que a fazenda tivesse em tão mau estado, bem, eu já esperava, sinceramente, obrigado pelo trabalho extra que me vais dar, é a coisa que eu mais queria, eu queria um começo fresco, sim, mas não é começar mesmo sem nada e ainda ter que limpar isto tudo. E aqui está o tópico dos impostos, esta terra é tua para ficar para ti, mas os impostos serão sempre pagos ao final de cada semana, não todos os meses, todas as semanas, a sério? E como é que esta ilha é tão pobre se tu andas a cobrar impostos todas as semanas? Como? Como? Ah, e quase me esqueci, o dono anterior provavelmente deixou algum equipamento para trás, vai à procura, eu não quero saber, desemerda-te bacano, basicamente é o que ele me está a dizer. Será que é possível passar por isto tudo ou dá para arrancar simplesmente à mão? Bem, não dá para arrancar à mão, não. E há, o baú vai ter grande parte de tudo e também dá para renomear o baú. Vamos lá levar esta porcaria toda comigo. Eu calculo que para cortarmos isto tudo, bem, seja com esta coisa. E estamos a apanhar muitas, isto vai dar imenso, imenso trabalho. Esta não dá, provavelmente, homem achada. E quanto mais eu vier para aqui, mais me aparece para tirar. Por agora eu vou tentar não passar muito para além destas árvores aqui para já, porque eu quero começar a plantar alguma coisa, já que eu tenho que pagar os impostos todas as semanas. E nem tudo ele vai arrancar. Há aqui plantas como esta aqui atrás, que ele agarra em vez de arrancar. Ainda não tirei nenhuma pedra, porque realmente há imensa tralha aqui para tirar. Depois eu já irei às pedras e provavelmente, no fim, irei avançar para estas áreas. Pô, credo, isto tem mesmo imenso espaço que eu estou a ver para ali, gamers. Nós também temos aqui a barra de comida, o cansaço, a vida e o tempo do dia. E sim, nós também temos uma durabilidade para as nossas ferramentas, que também podemos desligar nas definições. Aliás, deixa lá ver se aqui aparecem as definições. Podem ver aqui que tem o jogo da pesca, que vocês podem pôr com tempo ou sem tempo. Aqui, ficar mais velho ou puxo para normal, porque está no rápido. Os impostos, nós envelhecermos, a fome, a energia, doenças. Durabilidade das ferramentas e até mesmo a decomposição de alguns ítems. E há, existem bastantes coisas que nós podemos tweakar, depende do quanto é que nós queremos que o jogo seja realista ou não, em termos de vida, de personagem. Eu não vou poder apanhar mais ervas, porque a minha ferramenta já foi à vida, por isso vou apanhar só aqui algumas destas plantas, para depois começar a demolir-a aqui. A não ser que eu possa ir, tipo, dentro da casa, para poder ir lá àquela mesinha que lá estava, e talvez construir outra ferramenta para eu poder cortar o resto destas ervas. Que eu calculo que isso seja uma mesa para isso, para nós podermos construir algumas ferramentas. Nem sequer se deixe a escolher. Não, aqui pelos vistos não vai ser para as ferramentas, vai ser simplesmente para outras coisas que nós podemos construir. O terreno ainda é grande, eu ainda posso andar um bom bocado para além da casa, por isso sabemos que temos muito, muito terreno para construir várias, várias coisas. Eu não sei ao certo o que é que vou para já construir, mas o objetivo principal, claro, vai ser ganhar dinheiro para pagar os impostos, porque aparentemente é a parte mais importante do jogo, é os impostos. Ainda não me posso ver livre dos troncos nem das árvores, porque nenhuma das minhas ferramentas no momento permite que eu possa partir estas madeiras. Não tenho qualquer tipo de machado para tal coisa. Algo de bom é que o personagem não fica sem energia estupidamente rápido, que nós podemos fazer três ou quatro ações e depois fica extremamente cansado, que não pode fazer mais nada durante o dia, onde eu tenho que comer ou beber qualquer coisa que me vá a restaurar, energia ou então ter que dormir. Agora, como eu não posso fazer realmente mais nada, deixa-me aqui ver uma coisa no inventário. O que é que é isto? Ok, então são sementes, se eu não me engano, de nabo, que demoram três dias para ser plantadas e isto é só terra. Então vamos lá selecionar aqui a inchada e já que eu parti este aqui, vamos fazer aqui uma e também temos algumas minhocas, quer dizer que vamos ter algum risco. Vamos só fazer um terreno não muito grande, já aproveitando estes aqui para fazer a continuação do nosso terreno. Vamos dar aqui uma regadela onde a terra está mais excitada, pelo menos ela tem aquela alta. Se calhar está contente de me ver a terra ou de me sentir. Gosta de sentir as minhas mãos nos seus pontos mais sensuais. Ou pelo menos aqui o regador não dá só para 15 buracos, dá para bastante. Ainda tem bastante água. E como isto já está tudo feito, bem, vamos então para a cama porque já se faz tarde, gamers. Ah, estou com fome, é normal, ainda não comi nada o dia todo, por isso come lá uma barra de jolo que é para ver se ficas bem melhor e não vou comer mais nada. O que eu pedi a mudar era ferramentas novas e temos aqui uma mensagem. Quem é que raio me está a chatear? Atenção coletores, completarem 4 dias, requerimentos estas plantas. Eu posso aceitar? Não sei o que é que vai adiantar de nada, eu acho que não tenho qualquer planta dessas. Eu sei que tenho plantas, eu praticamente não posso mesmo fazer nada a não ser isto. A não ser isto, eu não posso fazer realmente nada porque não tenho ou ferramentas ou não tenho então os materiais suficientes. Por isso, vamos fazer uma visita à aldeia, porque também é uma coisa que eu não sei. Quanto dinheiro é que a minha personagem tem? Se é que é preciso dinheiro, além para as taxas, que eu calculo que seja preciso dinheiro. Se eu bater nas árvores ou no arbustos, duas vezes ao dia eu posso ganhar alguns ítems. Ganho umas madeirasitas, mais madeirasitas e não posso, quer dizer, posso continuar a bater. O que não gasta energia, ao contrário de outros jogos do género, que nós gastamos energia, como tem aqui algumas árvores, então é uma maneira de nós termos madeira, sem termos que partir a madeira. É, tu és ele, é um homem, certo? Eu ouvi falar de ti, eu sou o Edwin Chesney. Olá Edwin, está bom? E uma coisa gira, nós podemos dar uma prenda, podemos trocar, mas também podemos insultá-lo, gamers, se quisermos fazer inimigos. Antes de mais nada, o que é que ele tem à troca? Então, moedas nós temos 25 e ele tem algumas sementes, só que é 5. 5, o que é que eu posso dar em troca? Será que compensa? 0 moedas, se eu conseguir dar estas 5 por estas 5, ele aceitou a troca, ok, então eu não preciso de gastar dinheiro. Quer dizer, ele tem 400 moedas, por isso eu não sei porque é que eu me estou a importar tanto a ele gastar dinheiro comigo. Se eu ganhar 111 moedas, ainda ganhar isto tudo? E parece que sim, existe mesmo um rank. Esta parece ser de prata, esta parece ser de bronze e provavelmente também há de ouro. Eu não, esta eu não quero. Ok, ainda ganhamos 109 moedas, por isso já temos 134. Muito obrigado. Eu era para te insultar, mas como eu fiz aqui um bom negócio contigo, ou seja, a roubar-te, eu não te vou insultar, eu vou continuar a fazer a minha plantação, que é para depois vender, mas isto é uma maneira que nós vamos ter dinheiro para pagar então ao chulo do Presidente da Câmara. Ou menos para encher alguma coisa de água, será que eu tenho que também pagar ou fazer troca ou qualquer lado serve? Ah, é só carregar até com o espaço perto de uma fonte de água que ele vai encher, o que é excelente, porque eu estava a ver que tinha que estar a vender ervas daninhas a mais alguém para poder ter água, não é? Quando existe aqui um rio ao pé de mim. Eu já reguei estas e já plantei mais aqui umas quantas coisinhas, por isso eu vou continuar aqui a plantar. Eu fiz estes três terrenos e infelizmente este não está certo, porque eu não posso tirar aquela árvore dali no momento. Bom dia gamers, mais um dia de trabalho. Ontem à noite eu tentei apanhar o maior número possível de ervas, tenho umas quantas ervas para poder vender e talvez encontrar plantas amarelas que eu possa trocar. Deixa lá ver, receita. E aí eu vou aceitar tudo, não quer dizer que eu vou a fazer, mas eu vou tentar aceitar tudo. Deixa lá ver se é preciso regar as minhas belas plantas. É sim senhor, que já estão aqui a crescer. Aliás, este deve ser o último dia para estes nabos saírem da terra. Amanhã já deve ter alguns nabos que depois provavelmente posso usar como moeda de troca. Não sei se aqui com muitos destes jogos, quando nós tiramos estas plantas, estes frutos, estes legumes da terra, iremos ganhar também sementes de volta ou se temos de estar sempre a comprar. O que eu não gostava que acontecesse de estar sempre a comprar. Bom dia vizinho, ele é um homem, certo? Eu sou o Jack, o carpinteiro. Ok, então vamos lá ver o que é que o carpinteiro tem à troca. Será que ele tem ferramentas que eu posso utilizar? Porque sinceramente nada disto no momento me interessa. Apesar de ele ter algum dinheiro, o que eu podia vender algumas coisas que ele vai comprar como é erva, mas por agora não me interessa e também não me interessa que ele construa nada e é que ele provavelmente também é a mesma coisa. O lenhador, talvez eu possa falar com aquela moça para nós termos uma relação com ela. e deixa eu cá ver quem é a vizinha. Olá, bom dia vizinha, Alice Odol. O que é que ela tem para a troca? Bem, ela parece ter coisas de roupa e costura e tem bastante dinheiro para casa, senhora Odol, mas não me interessa agora, minha senhora. Tchau, adeus, vá à fava. Supostamente se eu continuar por aqui, parece que iria descobrir aqui uns edifícios novos. Nem sequer sei se dá para entrar neles. Dá. Dá para chatear as pessoas? Não parece, porque não parece estar já aqui ninguém. E como eu sei que não dá para roubar, bem, também não vale a pena vir aqui. Eu queria ir a apanhar estas plantas amarelas, porque eu não sei se é estas plantas amarelas que esta porca suja quer. Vamos lá dar aqui mais uns pontas... Até agora os arbustos não me deram nada. As árvores têm-me dado bastante madeira, duas madeiras pelo menos, quase sempre que venho cá bater nelas. Agora, os arbustos nada me têm dado. Eu também não tenho batido em todas as árvores que tenho encontrado. O que se calhar eu devia fazer. A Aniud não precisava de outro residente. Ah, ok. Qual é a missão que ela tem? Insultar 20 aldeões. Ok, vamos começar por ela. E aí já não posso bem fazer mais nada com ela. Ou tenho que me arriscar a insultar 20 pessoas para completar a missão dela. Não sei se isso vai valer a pena. Porque se calhar se eu tentar fazer isso, eu depois irei bem perder reputação. Não sei se existe reputação ou não. Mas se calhar iremos perder alguma coisa. Então aqui é que vai ser a casa do presidente. E parece que existe aqui um quadro de missões. Vejamos o que é que este quadro tem. Algum peixe. E... Ah, eu não posso fazer nada disto. Por isso eu não vou aceitar mais trabalhos deste. E será que é aquele gajo que me vai vender ferramentas que eu estou... Parece que estou a espiar a gaja. Que eu vou claramente precisar de ferramentas. Principalmente se eu quiser continuar a plantar cenas. Olá, meu caro. Eu preciso de trocar com... Ou será que ele pode simplesmente reparar? Espera lá isso. Se eu vier a reparar... E há, não tenho cá nada. Por isso, reparar, não vai dar. Troca. Bem, o machado custa 75 moedas. O que vai dar imenso jeito para tirar algumas coisas dali. Eu posso sempre tentar dar isto. E ele vai me pagar a mim. Eu perco tudo. Mas tenho dinheiro agora. Com 319 moedas. Com 319 moedas. Eu também posso tentar comprar mais aqui. Eu não sei se o ideal seria esta. Se seria esta aqui. Porque realmente vai durar muito mais tempo. Mas é bem caro, gamers. Já no total vou gastar 460 moedas. Mas sinceramente eu acho que vou estar bem servido. Finalmente posso me ver livre destas árvores e ter mais madeirazinha. E também já me posso ver livre dos arbustos. Mas primeiro deixa-me tratar aqui deste resto para a nossa horta. Bom dia gamers. Mais um dia. Hoje deve ser o dia que eu penso que já tenha aqui alguns legumes para apanhar. Que ítems é que é preciso. E aí eu vou aceitar na mesma porque está no meu correio. Mas eu sinceramente não me interesso à missão. Deixa lá ver se existe. E acho que estão aqui. Agora. Vêm sementes atrás. Ainda bem que não me apetecia dar nada a comprar mais. Mas nem todas elas vão dar sementes. Até agora só o primeiro é que dão sementes. O que só deu duas sementinhas. Isto são pelo menos 15 para ter isto tudo cheio. Ah, então sempre posso apanhar as plantas amarelas do chão. Então assim se eu conseguir arranjar para aqui 5 algures. Eu posso entregar então uma das nossas primeiras missões. E esta também tem um ponto de interrogação na cabeça. Será que ela tem alguma missão? Olá vizinha. Está boa? O que é que quero fazer? Ele é um homem. Eu irei tentar lembrar disso. Eu sou a Sara. Eu não quero saber. Ah, ela quer dois pedaços de carne. Ok. Eu vou aceitar. Eu não prometo o que vou fazer. Mas vou aceitar. Entretanto deixa lá ver. O que é que existe para ali para o fundo? Há madeiras? Não. É uma gruta. Parece ser uma gruta. Sim, parece que existe grutas neste jogo que nós podemos explorar. Já, não podemos ainda ser uma lanterna. Lá está. Mas depois iremos poder assim com arranjar uma lanterna. Mas o jogo não é só mesmo a cidade. Há muito mais partes que podemos tentar explorar se tivermos o material necessário para o fazer. A salada com outra gaja que queria dá para fazer com violetas e plantain. Por isso vamos criar aqui uma. Porque eu não tenho realmente mais nada que eu possa comer. Infelizmente só apanho ainda uma destas. Por isso não posso criar mais do que uma para dar à gaja. E infelizmente mesmo assim não nos vai dar muita, muita comida. Seis de comida não é mesmo quase nada. E já agora, quantos é que eu tenho ainda para visitar? Três dias, ok. Três dias que eu ainda posso juntar dinheiro e talvez cozinhar mais. Por agora vou dormir outra vez. Porque não existe mais nada que eu possa fazer por agora. Posso arranjar uma ponta aqui numa dos cantos da ilha. Mas vou precisar de 200 madeiras. O que eu ainda só tenho 98. Porque eu não tenho andado sempre aqui ao pontapé às árvores. Às vezes lembro, outras vezes não lembro. Entretanto já consegui 5 daquelas flores amarelas. Que talvez eu venha a conseguir dar à outra se encontrar. Entretanto eu tenho estado a explorar e a agarrar só plantas. E a casa dos feitiços está fechada. Nem sequer sabia que isso era uma coisa. Agora tenho que ir procurar pela outra loira. Que é para ver se lhe consigo dar pelo menos estas flores. Veja lá ela onde ela estiver. Bem tive que invadir a casa da mulher para lhe poder entregar a quest. E para poder ganhar uma saladinha. Nada mal. Nada mal. Já agora tens alguma coisa à troca? Não. Claro que não tens. Não vale a pena insultar a moça. Porque ela é bonita e parece ter um grande casarão. É um gay. Mas nós temos que nos importar com o nosso futuro. Porque quem sabe talvez um dia venha a ser a minha casa. Ou não. Tu acordaste para um barulho lá fora. É melhor investigar. E há realmente houve um barulho muito estranho. Eu ia dizer tipo uma espécie de fantasma. E realmente é uma espécie de fantasma. Eu tinha isto para regar. Ou para apanhar talvez. Agora tenho que seguir o fantasma. Onde é que é que tu vais fantasma? Tu não és o fantasma do supostamente melhor amigo. Que eu conheci durante 10 segundos. Será que ele vai me levar até ao cemitério? Existe um cemitério. No cemitério existe um jazigo. Que nós podemos visitar. Não há nada lá para interagir. Mas eu acho que é aí que ele me vai levar. Eu não sei mesmo para onde é que o gajo me está a levar. Mas credo vai me levar mesmo para o canto do mapa. A não ser que ele me leve para a zona. Onde eu tenho que construir a ponte. E eu sem querer mandei a minha madeira para o lixo. Por isso não sei se é bem esse sítio que eu vou ou não. Ou será que é o... Olá? O que é que há de razão é que o fantasma me trouxe até aqui? Existe alguma coisa que tu me podes ajudar? Bem, eu estava a seguir um fantasma. Ou isso eu estava a alucinar. Não? Tens a certeza que não viste nenhum fantasma? A maioria das pessoas não iria ver. Ah, precisas de ajuda com o quê? Diz-me lá. Conta-me lá coisas. Então perdeu um medalhão. E agora queres o quê? Ajuda a encontrá-lo? Ela quer que eu reconstrua a ponte porque aparentemente o medalhão está perdido do outro lado. Bem, eu preciso de 200 madeiras e eu mandei 98 delas para o lixo. O que é isto? Ah, eu mexo mais lentamente sem uma lanterna. Bom saber. Então, mas será que eu posso visitar aqui a câmera antes do tempo e pagar logo as minhas taxas? Ah, aqui estás tu. Acho que posso, afinal de contas. Agora, onde é que está aquele papel? Ah, aqui está ele. Agora, eu só preciso de tu assinar o teu nome aqui. Está assinado. Está carimbado. E eu tenho andado a plantar isso tudo sem qualquer problema. É, oficial. A terra é tua. Bem, eu já tenho estado a plantar lá já há alguns dias. Basicamente, o que ele quer é o que nós temos feito. Conhecer as pessoas e conforme o número de pessoas que se calhar nós conhecermos. Neste caso, ele quer que conhecermos um 18. Ele vai dar estas recompensas todas e daqui a dois dias tem que pagar 50 moedas. Eu tenho 340, por isso temos algumas. Por agora, eu posso ir conhecendo então aqui algumas pessoas. Posso falar com elas. Ver o que é que elas têm para troca. Esta em si não tem assinado em específico. Há muita coisa que eu posso vender a ela. Também andava à procura do bacana que me deu a missão para aquela sopa ou aquela salada. Ou seja, o que for. Por isso, ainda não o encontrei. Também há de me dar algumas recompensas quando o achar. Já conheci 18 pessoas e ele deu-me isto tudo. E também deixa lá ver. Ok, obrigado por teres pago os teus impostos. Bem, agora tão depressa. Acho que não preciso de chatear. Pelo menos aqui nem sequer me parecem, a não ser estas missões normais. Uma delas eu podia entregar, mas eu não sei onde é que raio é que está o homenzinho para entregá-las. Eu já percorri grande parte da cidade. Ainda não fui para os caminhos secundários a ver se ele está perdido na floresta. Mas tirando isso, eu ando à procura dele. Mas gamers, isso já vos dá uma pequena ideia do que é que é Echoes of the Plume Grove. Um joguinho queridinho fofinho onde nós temos que gerir basicamente a nossa fazenda, a nosso quintal, como quiserem chamar. Para podermos criar também a nossa vida. Nós podemos criar relações. Nós podemos casar-nos. Nós podemos ter filhos. Nós vamos envelhecer e morrer de idade. Uma coisa que eu já disse no início que eu não gostei do jogo é o facto de ter pronomes. Tirando isso, o jogo não é totalmente mal de todo. O que eu quero dizer com isto é que pode ser um bocado secante andar aqui à procura das pessoas. Ou então não haver aquela missão específica a não ser joga por jogar e continua a fazer a tua vida. Mas claro, eu quero saber o que é que tu achaste do jogo. O que é que tu gostaste mais dele e se achas que é um jogo que vale a pena o teu tempo. Diz-me isso tudo, claro, nos comentários. E se por acaso gostaste daquilo que tu viste, não te esqueças então de deixar o teu like e ver o jogo por ti mesmo. Não te esqueças que eu tenho aí uns links afixados que tu podes ver e clicar neles. E com isso dito, eu não tenho mais nada para trazer neste vídeo. Por isso Gamers, continue a jogar.